Olá meus amores, tudo bem com vocês? Desculpa, tô me deixando aí. Aqui tô falando da Bibi, do canal Bibi Variedades. E desculpa a minha unha que tá horrivelmente horrível, né? Tá muito feia, então, mas tudo bem. Então, hoje estarei aqui pra assinar vocês como fazer sushis, minis sushis para suas... Suas o quê? Barbies! É isso aí, gente. E é de um jeito que eu acho que eu nunca vi esse jeito aqui no YouTube. Eu acho que eu nunca vi, mas se você já viu desse modo de fazer, tem vários sujeitos pra fazer pra Barbies, mas desse modo que eu tô ensinando agora, eu acho que eu nunca vi. Então, se você já viu, botem aqui nos comentários, aqui embaixo, tá? Porque eu nunca vi, e é isso, eu nunca vi esse modo. Então, como é que é? Primeiramente, eu vou pegar um canudo normal, um canudo assim. Se isso já for preto, melhor ainda, tá? Mas, como o meu canudo não é preto, ele é assim, eu vou ter que pintar ele de preto. Então, eu aconselho ou pintar com esmalte, ou... Ou pintar com esmalte, ou comprar um canudo tinha preto, mas eu nunca vi aqui na minha cidade canudo preto, já. Então, não sei. Então, mas com esmalte, porque se for com tinta guache, é ruim, eu já fiz o teste, porque ele vai saindo. Quer ver? Olha aqui, ó. Eu tinha feito um aqui, ó, sujezinho. Olha aqui, ó, só arranhar com a unha, ó, já sai toda tinta com tinta guache. Então, não dá certo, não dá que ser com esmalte mesmo preto, tá? Então, eu vou pintar aqui e já volto. Eu já pintei, e não é esmalte, tá? Eu não usei esmalte aqui. Eu peguei, passei tinta guache, isso é uma boa ideia, ó. Tinta guache preta, e depois eu passei uma camada de base de unha. Daí fica mais reforçado, ó, não sai tão fácil, tá vendo? Viu? Não sai tão fácil. Então, essa aqui é uma dica também, mas o mais resistente mesmo é o esmalte preto, tá? Que dá super certo. Então, agora a gente vai cortar cilindrozinhos assim, que nem sushi, tá? Então, vamos cortar com a tesoura mesmo, tá? Meu Deus, eu não paro de falar, tá? Bom, gente, agora que eu já cortei todos em cilindrozinhos assim, ó, vai ficar desse jeito. Olha que fofo, já tá começando a dar forma, mas ainda não está pronto. Por quê? Porque o sushi, ele não é oco assim, né? Não é oco, né? Então, a gente vai ter que botar um negocinho ali dentro. E o que a gente vai botar ali dentro? Adivinhem? Massa para biscuit. Já tá aqui minha massa. Olha, tem um monte, mas eu não vou usar tudo isso aqui, é claro. Então, essa massa aqui eu comprei, mas se você não tiver massa em casa, essa massa para biscuit em casa, é só você botar ali no YouTube. Escrever no YouTube ou no Google. Escrever assim, como fazer massa para biscuit caseira em casa. Então, vai ter vários tipos, mas eu já comprei pronta, tá? Então, eu vou pegar só um pedacinho dela. Agora que eu peguei a massa, a gente dá uma sovadinha, desse jeito, tá? E tem que ser na cor branca, tá? Cor branquinha, massa cobrinha. Bom, gente, agora a gente vai pegar um cilindrozinho assim, que a gente fez, e vai pegar um pedacinho de massa. Pedacinho de massa, tipo assim, ó, uma cobrinha. Agora, você pode dar uma pinça para segurar aqui o cilindro, mas eu vou fazer assim mesmo, ó. Bota a massinha ali dentro, só um pedacinho. Daí, eu vou ajeitando, ó. Vou ajeitando assim. E, às vezes, ó, tem muita pouca massa, então a gente bota mais um pouco. Tá? Bota mais um pouco, até preencher o cilindrozinho inteiro lá dentro. Ó. Ó. Tá vendo? Ó, preencheu todinho ele lá dentro. E esse processo a gente vai fazer com todos os outros cilindrinhos, tá? Eu vou fazer aqui com todos e já volto. Bom, gente, agora que eu já preenchi todos os canadinhos, né? Todos os cilindrozinhos com a massa para biscuit branca. Olha, ainda sobrou tudo isso aqui de massa, nem precisava pegar tanto. E olha aqui, ó. Ficou desse jeito, ficou muito fofo. Mas não acabou ainda, não. Ainda tem muita coisa, não. Então, alguns retoques finais. Vocês vão botar todos os sushizinhos para cima desse jeito, ó. E agora a gente vai pegar um palitinho de dente. Bom, gente, agora a gente vai pegar... Bom, gente, agora a gente vai pegar... Bom, gente, agora vocês vão pegar...